E aí amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nintendo Foxy Aqui nós jogamos Nintendo, dessa vez continuando a série Mario 64 Aquele que não conhece, tem lá no Space One Pack da Nintendo, né? Da assinatura E é um jogo sensacional Eu tô curtindo muito jogar e me relembrar desse jogo Vamos lá, da última vez terminamos todas as estrelas do primeiro quadro Pegamos também o Sweet Palace, vermelho E vamos pra próxima porta, tem uma de três ali Tem uma de um aqui Tem mais outra de um ali, pra ser honesto nem me lembra dessa porta O que deve ser? Vou melhorar a hora que eu vi o quadro Então já aproveita e se inscreve no canal, dê aquele joinha E vamos verificar Tô aqui com a camisa do Cavaleiro do Zodíaco, dado pelo amigo Poeira Muito obrigado, cara, muito obrigado pelo presente Eu falei que ele comprou justamente pra poder gravar Aqui é uma situação que você, dentro dessa janela aqui Tem uma janela que você vai escorregar Isso E dentro dessa janela você tem um recorde pra bater E ele também tem que pegar as cem moedas aqui dentro do castelo Então eu vou tentar aqui, em primeiro lugar Acelerar pesado nela aqui Não É, também tem que tomar cuidado com isso Pra não cair no buraco Porque aqui tem um recorde, acho que não me lembro qual é o recorde Então eu preciso só ficar esperto Acho que é do outro lado, acho Esse é no meio Eu acho que esse é qual é a janela Essa aqui mesmo Eu acho que dá pra pegar as cem moedas dentro do castelo Eu acho que isso aí inclui também Mas depois eu pego com calma as moedas daqui No momento eu tenho que focar realmente na velocidade Eu tenho que vir realmente controlando pesado aqui pra bater o recorde Eu acho que eu não bati o recorde, acho que é 20 segundos, eu acho Eu tenho que voltar Eu tenho um tempo recorde pra pegar essa estrela aqui Então aqui tem mais uma Que acaba ajudando você Você pegar Mas eu acho que você tem que bater o recorde aqui Vamos ver se é aqui ou se é em outra Vamos entrar de novo Vamos lá Fiz 21 Vamos tentar agora focar Isso, isso aí Chegando até 20 segundos Você ganha mais uma estrela Exatamente isso Depois eu foco na 100 estrela do castelo Vamos tentar pular aqui Então vamos lá Vamos para a próxima estrela aqui Que tem o número de contagem Tem essa aqui E tem aquela ali em cima Vamos nessa aqui em cima Ah, a Sunken Ship, se eu não me engano Ela havia afundado Tem a fase da água aqui E vamos ver aqui as dicas Pra ver se dá pra pegar todas Plunder in the Sunken Ship Eu adoro essa música Eu acho sensacional Aqui já começo a pegar as moedinhas Aqui tem o Sweet Palace verde Vai ter uma situação que eu vou ter que Que eu preciso Depois passar em uma fase Que eu acho que você vai ter que afundar Essa música relaxa Espera descer Vamos lá Eita, para Acabei que eu não peguei a moeda vermelha Tudo bem Agora eu não vou me focar na moeda vermelha Só pra pegar essas moedinhas mesmo Tem mais uma aqui Tem mais uma aqui Vamos lá Vamos vermelhar fundo aqui Aqui tem uma moreia Eu tenho que tomar cuidado com ela Nossa Sobe, 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 sobe Não, não Dei mole Dei mole Ai, dei mole Dei mole na hora de você nadar Você acaba batendo na moreia Vacilei Vacilei bonito Vacilei bonito Agora vamos direto Acabei vacilando bonito Eu encostei na moreia Tem que chegar bem perto dela ali E ela vai sair Vamos direto agora Infelizmente, às vezes não funciona A situação da moreia Tem que ficar bem próximo dela Aqui Eu acho que ela vai funcionar na próxima Ah, acho que ainda não funciona Acho que ainda não Deixa eu subir aqui primeiro pra ver É, questão de me lembrar Eu ainda não me lembrei Todo jogo Muito tempo que eu não jogo Aqui é a das maletas Um Dois Se não me engano Aqui é o terceiro E a quarta final Mas não é essa não Do navio ali Acho que essa aqui é outra estrela Aqui é justamente Trash of the ocean Vamos voltar de novo É a situação da moreia mesmo Você tem que chamar a atenção Daquela moreia Acabei Atravessando três estrelas Porque a nossa amiga moreia ali Realmente não quis ajudar Dá licença aí, tá? Vamos Não rolou por muito tempo Tem que chamar a atenção Nessa moreia, cara Não posso encostar nessa moreia aqui Sobe, 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 sobe Beleza Bora, moreia Bora, moreia Vai, 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 vai Sobe, 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 cara Vamos lá Vamos pegar aqui então Essas moedinhas Tem que me lembrar Tem que me lembrar, cara Como é que é Tira essa moreia aqui Vamos lá Tem que tirar essa moreia de lá, cara Sai, cara Vamos voltar de novo Ah, ela saiu Ela saiu Eu sabia que ela saía Mas eu não sabia quando ela saía Para entrar aqui é uma dificuldade, mano Eu me lembro Eu me lembro que para entrar aqui era uma dificuldade Ah, isso Cadê a bolha de ar? Vamos pegar aquela Vamos lá Vamos lá Vamos, 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 vamos Isso Vamos descer aqui E abrir aqueles caixotes Primeiro Vamos lá Vamos ver se é que é o segundo Segundo Terceiro Não Volta aqui Quarto Agora já vai e sobe o quanto puder Porque para subir Isso aqui é bem chatinho Já tenta subir o máximo possível Aqui, cara O cara disso Vai escorregar Ó Isso é bem chato Então Você já sobe o que puder Não Exatamente, cara Tem que dar um jeito de Subir Nem de cachorrinho Eu consigo subir Não Essa aqui é bem chatinho mesmo Porque a câmera não vai te ajudar muito Então o ideal mesmo era você Não falhar como eu falei Isso Era tentar subir naquela primeira Não Aqui escorrega muito 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 complicado Vai Vai câmera Vê se me ajuda aqui Vamos lá Isso Vamos lá Agora bate na estrela Boa Chatinho mesmo essa parte Mas dá para pegar Tem que pegar isso em moedas Vamos lá Essa é a primeira estrela E agora Can't you come out to play Tá Aqui é para jogar a moreia Fora da jogada É a mesma moreia Só que ela vai estar Num outro canto São duas moreias Vamos lá A moreia vai estar aqui Aquela última estrela Só com Sweet Palace Verde Então A moreia vai estar aqui Tem que ficar aqui Esperando ela Eu não me lembro dessa moreia Eu lembro do Bartók Que eu tinha dificuldade Com essa moreia Essa moreia aqui é moleza É só esperar E aí você tenta pegar No rabinho dela Porque não pode bater no rabo Senão Está com pouco HP Vamos Vamos Sobe 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 Eu tinha que ter pego De primeiro ali Não peguei Agora Agora sobe Amigo Beleza Vamos pegar aqui Vamos descer E pegar essa moreia De novo Tem que ser No gatilho Entendeu Tem que ser no gatilho Vem cá A moreia Vem Ai caramba Ai caramba Sobe de novo Sobe Sobe de novo Ela dá muito dano Muito dano Tem paciência Tem paciência Só não ir na pressa Que dá Nossa senhora Na pressa Que dá Beleza Vamos pegar Essa estrela Logo Poxa vida Sensação Que você vai Você não pega Já voltou Buraco Voltou Então beleza Tem que ter Uma situação Para pegar aqui Uma moedinha Abre aí Abre aí Concha Dá uma força Aqui Vai Valeu Eu não posso Bater nela Não vou ter Que subir De novo O problema É o ângulo Que você enxerga Aqui Às vezes Você não Consegue Enxergar direito Ó Vai 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 Trata o rabo Dela Ó Perdi Já é É Isso acontece Isso acontece Ela dá muito dano E você precisa Realmente Dar Também Coisa de sorte Também Você Conseguir pegar De primeiro rabinho Ali Não é difícil Só que É um pouco Chato Você tem que Ter paciência Eu lembro Do Bartola Quando Ele falou Que tinha Dificuldade Posso dizer Que eu não Tinha dificuldade De pegar Isso Quando Jogava Era de Primeira Mas É normal Você não Está mais Você já Não tem Mesmo Time Mas É Normal Porque A tendência Mesma É Não ser 100% Perder Vida Faz parte E Essa É Questão De Paciência Mesmo Vem É De Tempo De Time E Essa Câmara Nada Me Ajuda Aqui Pra poder Pegar Essa Estrela Vai Isso É Esse Time Aqui Entendeu É Esse Time Que eu Queria Pegando Time Certo Fica Muito Fácil Pegar Essa Estrela Agora 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 Dá Volta Aqui Com Muita Calma E Vai Nela Não Precisa Ficar Nadando Atrás Do Rabo Dela É Só Ter O Time Certinho Que você Não Tem Esse Estrela Estrela Quem Tio Consegue Jogar Moreia Fora Da Jogada Vamos ver Qual é a Próxima Oito Moedas Vermelhas O navio Então O navio Agora Está Meio Flutuando Não Está Completamente Flutuando Já Vamos Pegar As Moedas Vermelhas Geralmente Quando Lança As Moedas Vermelhas Eu Gosto De Pegar Logo As 100 Moedas Vamos Tentar Pegar As 100 Moedas Aqui Vamos Aqui Já Tem Oito Abre 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 Para Min Valeu A Situação Das Moedas Vermelhas Aqui Nessa Fase Tem Que Tomar Cuidado Abre Abre Porque Não Pode Ter Falha Porque As Moedas Aqui Debaixo D'água É O Que Salva Você Então Se Você Gasta As Moedas Todas Debaixo Da Água E Acontece Você Fica Sem HP Reserva Vou Deixar Pegar Essas Moedas Depois Eu Vou Estar Usando Gás Para Poder Subir Então Deixa Essas Moedas Aqui No Momento Para Poder Pegar No Fim Até Agora São Quinze Beleza Isso Dá Um Tremendo Gás Na Minha Contagem De Moedas Ai Doeu Vai Daê Toma E Também Você Boa Mais um Aqui É Para Pegar O Sweet Palace Ai É O que eu Falo Ignora Essa Parte Aí Já Passei Por Lá Esqueci Aquela Parte Esqueci Do Cachote Se Você Erra Tanto Em cima Como Dentro Do Barco Você Erra Esse Cachote Você Toma Um Choque Então Eu Sei Sequência De Cabeça Mas Ai Moreia 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 Sai Moreia Sai Moreia Mas Se Souber Todas As Partes É Tranquilo Vamos Subir Cuidado Para Não Ficar Preso Aqui No Casco Boa Vamos Voltar Agora Para Superfície Pegamos 53 Moedas Acho Que Dá Para Pegar 100 De Sui Palaces Verde Eu Acho Que É Na Parte Do Eu Acho Que É Na Parte Do Do O O Que Isso Dá Um Problema Às Vezes Tem Outra Moedinha Vermelha Eu Acho Que É Lá Na Parte Do Porão Que Tu Pega Os Palaces Verde Vai São Quatro Embaixo E Quatro Em Cima Vai Libera Aí Tia Abre Aí Nossa Que Demora São Três Aqui Eu Já Peguei Tem Aquelas Moedinhas Ali Eu Esqueci Sim A Missão É Para Pegar Oito Moedas Vermelhas Mas Eu Estou Aproveitando Para Catar E Sem Aproveito Faz De Uma Vez Se Não Me Engano São Quatro Em Cima E Quatro Embaixo Né E Agora Eu Peguei Três Tá Faltando Uma Tá Faltando Uma Tá Tudo Bem Eu Estou Me Concentrando Em Pegar As Moedinhas Volta De Novo Sem Problema Vamos Falar Para Aquele Cara Do Do Canhão Rapidinho Vai E Beleza Pode Abrir Vai Ser Importante Valeu 73 Moedas Ah Não É Essa Câmera Atrapalha Demais A Visão É Normal No Caso Era Realmente O Limite Do Jogo Você Não Tem Como Ter Uma Câmera Mais 360 Vamos Mais Devagar Então Ó É Aquela Coisa Que Eu Falei Bem No Inicio Do Primeiro Vídeo Né Referente A Sensibilidade Do Manche E Realmente Faz Difícil Nesse Jogo Porque Você Dá Um Toquinho E Vai Muito Longe Ó Tá Vendo O Toque Que Dá Um Toquinho E Vai Lá Embaixo É Isso É Tá Vamos Lá Perdendo Muito Tempo Já Nessa Parte Aí Não É Uma Coisa Que Deveria Acontecer Beleza O Resto Pego Com Canhão Eu Queria Pegar Esse Aqui Mesmo Vamos Voltar Por Mais Que Parece Estranho Cair Tantas Vezes Como Eu Sempre Falo É Bom A Pessoa Jogar Para Sentir O Comando Vou Entender Perfeitamente O Que Eu Estou Falando Beleza Pegamos A Quarta Estrela Perfeito Beleza Vamos Vamos Lá Tem que Esperar O navio Cair Isso Dez Faltou Aquela Do início Do barco Tá Faltando Uma Depois Eu Tenho Que Subir De novo São Quatro Embaixo Exatamente São Quatro Embaixo E Quatro Em cima Então Estava Certo O Vídeo Está Ficando Um Pouco Mais Lão Que Deveria Vai Abre 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 Boa São Oitenta Oito Moedas Não Peguei Ainda As Cem Moedas Nossa Eu Gostei De Pegar As Sem Moedas Para Não Perder Viagem Nesse Vídeo Faltam Doze Onde Eu Vou Achar Doze Moedas Aqui Vídeo 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 Quem Vídeo E Vídeo Em Doce Vídeo Isso Vídeo E Vídeo 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 Ah, tem mais moedas aqui Tendo esses pilares aqui Faltam quatro moedas Sério, que vai faltar quatro moedas? E você, fala pra mim Vazia, tem que catar essas moedas aqui, cara Deve ter alguma moeda especial aqui dentro Vai, abre aí, tia Deve ter alguma moeda aqui embaixo Você não precisa Deve ter alguma moeda aqui? 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 Ah, esqueci dessas moedas aqui atrás Deve ter alguma moeda aqui embaixo Eu dei um cortezinho Que eu precisei me lembrar Na verdade, eu fiquei procurando E achei, né? Vou descer até aqui embaixo Senão o vídeo vai ficar muito longo Então eu catando essas moedas aqui Eu também não vou ficar procurando Não vou ficar procurando vídeo no Youtube Não tenho necessidade Pelo menos pra mim, né? Já conheço E eu acho que Foi mais legal procurar Agora é só Subir no barco E pra subir no barco Eu prefiro o de canhão Como já mostrei da última vez Como já mostrei da última vez Como já mostrei da última vez Tem um canhãozinho aqui, ó Pra gente pegar um certo atalho Da última vez Até mandei bem Vamos ver se eu acerto de novo Oh, droga A ideia não era fazer isso Se eu quisesse pra acertar de primeiro Eu não conseguiria Isso aí é pra outra coisa É pra outra estrela É pra outra estrela Sério, cara Eu não quero... Você está me instigando A pegar essa estrela Mas não é essa estrela Que eu tenho que pegar agora Mas vocês viram o sofrimento Que eu tive por passar naquela parte ali, né? Então eu prefiro Mil vezes de canhão Bem mais tranquilo E mais divertido Pronto Acho que ela está aqui em cima Eu tenho que esperar o barco meio que descer, né? Ela está aqui me esperando Tanto aí, ó A estrela das oito metas vermelhas demorou um pouquinho Mas essa fase aqui é tudo muito mais lento Embora eu tenha Me enrolado um pouquinho naquela parte da ponte Agora Blast this stone pillar E Vai ser a última Porque a outra Eu vou precisar do switch pala Essa aqui é bem rápida Se eu acertar de primeira Fica mais rápida ainda Que é esse Esse pilarzinho aqui, ó Pronto Ela tem que só acertar o pulo É esse aqui, ó E pronto Então é isso, amiguinhos Estou devendo só a última Que é aquela ali Que você precisa do switch palaço verde Então quando eu pegar o switch palaço verde Eu acho que se não me engano Está aqui, ó Tem uma portinha bem aqui, ó Aqui são... Ah, não Aqui são oito moedas vermelhas Mais outra moeda secreta do castelo Vou aproveitar e vou mostrar essa moedinha aqui Dois Três Quatro Cinco Isso aqui é mais pra treinar, né Nadar Três Sete E oito Eu tinha esquecido dessa, cara Vamos ver Olhei pra aquele buraquinho ali E me lembrei Prontinho É só pegar Essa estrela Cerca do castelo Uma das estrelas do castelo Ok Tinha aqui Uma entradinha aqui E lá Tem uma desse lado Tem desse lado aqui Uma vida Beleza Uma vidinha aqui Só pra ficar bonitinho E aqui não tem nada Mas a outra tem Então é isso Muito obrigado por estar assistindo Se inscreva no canal Dê aquele joinha aí Fui!